O Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do César, foi palco para as celebrações do Dia do Conselho, numa sessão formal que foi presidida pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira. Perante uma plateia bem composta, registro para um conjunto de intervenções que deixaram bem vincado o orgulho por um território que tem feito pela vida, que tem feito pela sua população, em especial em matéria de educação. Ferreira do César, terra de sentidos, celebrou-se em mais um dia que é o seu, a altura em que Bruno Gomes, Presidente da Câmara, deixou claro que esta ocasião serve para prestar honras a quem muito tem feito pelo Conselho. Hoje, 13 de junho, comemoramos o Dia do Conselho de Ferreira do César, dia para prestar honra às nossas gentes, a todas e a todos os ferreirenses. Dia para prestar honras à nossa história que se fez e faz com força, na cidade, orgulho e empenho. Dia para prestar honras a Ferreira do Alentezo e às suas gentes, nossos irmãos. Uma geminação que assenta em relações recíprocas entre dois povos que muito queremos continuar a fortalecer. Sabe-nos bem ter-vos connosco. Obrigado pela presença. Saúdos que por cá nasceram e que para cá vieram por sua decisão, de todas as proveniências e culturas, agradecendo a partilha em comunidade dos saberes e costumes do nosso cotidiano. Neste dia de celebração da nossa terra, deixo um abraço sentido aos nossos conterrâneos que vivem e trabalham fora de Ferreira do César, noutras regiões do país e também no estrangeiro. Sabem que são sempre bem-vindos e orgulhosamente sempre nossos. Só com sentido de união e partilha, solidariedade e sentido de luta, criamos uma identidade ímpar e especial. É isso que nos distingue, que nos permite pensar e sonhar um Conselho com forte dinâmica de desenvolvimento e com elevada capacidade de atração de pessoas por força da qualidade de vida que este Conselho oferece. Honremos neste dia do Conselho a memória de todos aqueles que fizeram a sua história, prestando-lhe sentido e justa homenagem àquela que só aos melhores é devida. Deixo uma saudação especial e um agradecimento particular à Senhora Secretária de Desenvolvimento Regional, professora doutora Isabel Ferreira. Muito nos honra com a sua presença neste dia tão importante para nós. Bem sei que muito bem domina e defende as políticas de valorização do interior, bem como o desenvolvimento regional, temas de importância extrema para territórios como o nosso. Peço-lhe, em meu nome e a nome do município de Ferreira do César, apoio. Precisamos do apoio por parte do Governo Central. Bem sabe que o país não se desenvolve à mesma velocidade. Bem sabe que temos que continuar a promover políticas que alavancem o interior, aumentem a coesão territorial e promovam estes creditórios para patamar-se idênticos ao litoral. Pedimos-lhe, pedimos depois, que lute pela discriminação positiva destes creditórios nos avisos que vierem a ser abertos ainda no âmbito do PRR e do quadro de apoio 2030. A atratividade de conselhos como Ferreira do César e, consequentemente, a justificação de investimento não se pode medir pela densidade demográfica. Tem de se olhar para o seu real potencial e para o muito que podem contribuir para o desenvolvimento do país. Reitero, pois, os pedidos concretos já formalizados junto da Sra. Ministra, nomeadamente no que se refere à requalificação da Estrada Nacional 238 e também à criação de um novo acesso ao nó de pias da A13, que facilite o trabalho do tecido empresarial e melhore a qualidade de vida e segurança dos ferreirenses, que veem as vias à frente das suas casas sem estrutura e resistência, percorrida por centenas de caminhões de várias toneladas todos os dias. Senhora Secretária de Estado, minhas senhoras e meus senhores. Concluímos em novembro do ano passado o Plano Estratégico Ferreira do César 2030. Este momento definiu linhas estratégicas de atuação, bem como objetivos e projetos prioritários. Como sempre disse, queremos um desenvolvimento assente no turismo de excelência e diferenciador e hoje concretizamos mais dois importantes veículos promotores dessa vontade. O site de visite Ferreira do César e o novo posto de turismo da sede do Conselho, instrumentos relevantes no mercado onde o nosso país e território é muito competitivo e tem muita qualidade. Finalizámos as casas de banho de Dornos, estamos a iniciar as obras de restauro, conservação e requalificação da Torre Pentagonal Templária e nos próximos meses avançarão as obras de colocação das infraestruturas elétricas no subsolo em Dornos. Correm também a bom ritmo as obras do albergo dos peregrinos em Areias. Estes são investimentos essenciais e que decorrem da estratégia definida. Uma estratégia que é alicerçada na procura de melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos e que as obras que de seguida referencio o comprovam. Darei aqui alguns exemplos. No Procalo 2020 conseguimos, na requalificação do Luís de Camões, apresentar uma candidatura a um aviso condicionado que nos permitiu o apoio financeiro da União Europeia de praticamente 450 mil euros, tendo a obra um custo elegível de aproximadamente 530 mil euros. Submetemos, há bem pouco tempo, uma candidatura para a construção da Escola EB23-S de Pedro Ferreiro. Custo total exigível de quase 11 milhões de euros e prevê-se um apoio financeiro da União Europeia de cerca de 9,3 milhões de euros. No programa Transformar o Turismo, na linha de apoio à valorização turística do interior, temos, como eu já disse, a empreitada de restauro, conservação e requalificação da Torre Pentagonal de Dornos e a sua envolvente. Quase 240 mil euros de investimento com apoio financeiro de 170 mil euros. Temos também, como eu já referi, uma empreitada de colocação de infraestruturas elétricas no subsolo, investimento que rondará os 500 mil euros. Relativamente ao PRR, e por forma a requalificar e adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto dos atentos e profissionais, avançaremos com a requalificação do Centro de Saúde. Com um custo total elegível de 405 mil euros e com uma taxa de financiamento de 100%. Relativamente à estratégia local de habitação, temos uma primeira fase e um acordo de colaboração assinado com o Iru de quase 2 milhões e meio. Temos uma candidatura para apresentar ao primeiro e direito, que são 7 fogos, num edifício já existente, também um apoio financeiro a 100% e temos também no programa de apoio ao acesso à habitação, 20 fogos. Vamos assinar nas próximas semanas um protocolo de cooperação entre a Câmara, o Iru e a Comunidade Intermunicipal para projetos de habitação a custos acessíveis, que rondará os 3,6 milhões de euros. Falamos aqui de quase 6 milhões de euros em habitação, que nos próximos anos poderemos concretizar. Falamos também naquilo que é a modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais. Um contrato já assinado permitirá a que este edifício, o Centro Cultural de Ferreira do Zezer, o Centro Cultural agora chamado Alfredo Keil e também o Cine Teatro Ivone Silva, estes dois edifícios terão um investimento de 300 mil euros. E podia aqui a falar também de outras candidaturas, nomeadamente o albergo para o apoio aos peregrinos, que nos custará mais de 115 mil euros e que tem um apoio financeiro da Fundação EDP de cerca de 54 mil euros e poderia também falar neste posto de turismo que é totalmente financiado pela Fundação EDP, um valor que rondará mais de 40 mil euros. E falo agora em algo também muito importante naquilo que é o futuro de Ferreira do Zezer e também da liquidez e da estabilidade financeira. No âmbito da Baru, do Plano de Ação de Realização Urbana, destaco a requalificação da Rua Eduardo Mota, uma obra que está à execução e que no seu total custará 1,2 milhões de euros, além de que queremos requalificar a Praia Fluvial da Barrada Barradinha, um projeto que custará, módica quantia também, de quase 400 mil euros. Poderia aqui elencar um conjunto de outros projetos, mas também não quero de todo ocupar mais tempo. Continuamos também a impulsionar os produtos endógenos, ao mesmo tempo que se potencia ao crescimento das empresas e do investimento. Hoje apresentaremos também novos membros para aquele que é o melhor clube produtores do mundo, o clube produtores de Ferreira do Zezer. E já iniciámos também o processo para o alargamento da nossa zona industrial. Continuamos a fortalecer a nossa marca e imagem, tendo como referência o património material e material que garante a integração de Ferreira do Zezer nos roteiros turísticos nacionais e internacionais. Senhora Secretária de Estado, minhas senhoras e meus senhores, a guerra na Europa, a inflação e a crise energética continuam a trazer desafios enormes à gestão das autarquias. Aumentos de custos, falta de mão de obra, necessidade de mais apoios sociais, são exemplos disso. As dificuldades são uma constante, mas continuamos a sonhar e a acreditar nos objetivos traçados para o nosso Conselho. Estamos prestes a finalizar o dossiê Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia, que nos ajudarão a ter uma maior capacidade de resposta ao terreno. Esta Delegação de Competências, em 2024, transfere para as Juntas de Freguesia um envelope financeiro de mais de 300 mil euros. Um valor considerável, dada a nossa dimensão e, sobretudo, um muito clar sinal de que estamos com as nossas Juntas de Freguesia. Fazemos obra, projetamos obra, capacitamos o nosso município, continuamos numa situação financeira estável que nos permite continuar a pagar a zero dias. Trabalhamos uma proximidade maior, que continuarei a defender, pois é assim que promovemos o conhecimento e a resolução dos problemas. Hoje, depois de concretizarmos o elemento de condecorações municipais, escrevemos mais uma bonita página do nosso município. Condecoramos a título posse de três empresários que nos servem de exemplo pela dedicação, pelo empenho, pela lucidez, pelo empreendedorismo e também pela visão. Francisco Fernandes, José Cristóvão e Sérgio Melo, empresários que muito contribuíram para o desenvolvimento do Conselho e a quem muito se deve. Homenageamos também os nossos trabalhadores que desempenham funções há pelo menos 25 anos no município. Uma vida dedicada à causa pública que a todos deve orgulhar e que muito respeito. A estes e a todos os outros deixo um sentido de agradecimento pela ajuda e empenho, evidenciando dia após dia na certeza de que todos os dias evidenciarão mais facilidade em responder ao ritmo e à forma de trabalho deste Executivo. Louvamos hoje pessoas e entidades que se diferenciaram e atingiram patamares de excelência. Saibamos sempre reconhecer o mérito dos nossos. Por último, falemos também de cultura neste Conselho, cujo associativismo é a grande força motriz. Assim como o trabalho de parceria, de que é exemplo o trabalho com o Aviário Estúdio, que neste momento se traduz na exposição ANIMA. Exposição coletiva de artes plásticas que reúne obras das coleções privadas da Galeria da Arte Remarque Cabal Tesars e do estudo criativo Aviário Estúdio, que hoje vamos visitar neste Centro Cultural com o nome maior de Alfredo Cão. Caras e caros amigos, continuemos em comunidade e de forma próxima a fazer o caminho de afirmação e desenvolvimento do Conselho. Viva Ferreira do Alentejo! Viva Ferreira do Zezer! Viva Portugal! José Casanova, Presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer, falou em valores comuns à população, desde logo o esforço individual em prol do bem coletivo. Até este momento tenho falado aos meus conterrâneos em valores que nos são comuns, na motivação pela unidade em torno de objetivos, incentivando a tirarmos de nós o nosso melhor e a colocá-lo ao serviço do Conselho. É sempre difícil aproveitar as oportunidades concedidas num dia do Conselho para produzir um discurso que cai um pouco fora do habitual, mas este ano decidi escolher este caminho. Vivemos tempos preocupantes e referiria como objeto dessa preocupação o seguinte. 1. As graves alterações climáticas que fomos introduzindo no nosso planeta e que preveem já o desgelo total do Oceano Ártico em 2030. 2. A situação de seca que aflui no nosso país e que ameaça a sua sobrevivência ambiental, económica e social. 3. A existência de insustentáveis sinais de crispação e de radicalismo na nossa sociedade. 3. Todas estas elementos e situações convivem connosco, mas parecemos optar pela solução mais comum e mais fácil, que é fingir que não as vemos. 4. Quando nas democracias se procuram edições de livros escritos há 60 anos, que se retiraram das prateleiras e se voltam a editar, agora com uma linguagem mais politicamente correta e concentrânea com os tempos de radical polarização que vivemos, 4. Quando se apagam páginas da história da humanidade, para construir novas versões que favoreçam a divisão e o radicalismo, que apaguem o racismo e o colonialismo e que higienizem as ditaduras, não podemos permanecer indiferentes. 5. Quando ao direito há diferença, se opõem a exclusão e a humilhação social, não podemos permanecer indiferentes. 6. Quando o direito internacional é violado e se invadem países só porque querem ter o direito, que lhes assiste, de construir o seu futuro, 7. Quando a guerra justifica crimes hediondos contra a humanidade, de violação dos direitos humanos, de rapto de crianças, não podemos permanecer indiferentes. 7. Num recente ataque, uma barragem de grandes dimensões foi parcialmente destruída, pondo eventualmente, dessa forma, em risco a refrigeração dos reatores nucleares da maior central nuclear da Europa, colocando-nos à beira de um acidente nuclear de proporções impossíveis de quantificar. Durante décadas, o sul da Ucrânia, celeiro da Europa, vai-se desertificar devido a este rebentamento, sendo esperado um aumento significativo da fome a nível mundial. 8. A Organização das Nações Unidas já qualificou esta situação como um ecogenocídio. A indignação não pode ficar-se nos comentários de alguns, mas todos devemos participar neste novo combate de defesa civilizacional. 8. Quando as redes sociais e alguns milha, em vez da promoção da liberdade de expressão e da valorização do debate, permitem o discurso do ódio, não podemos deixar de pensar nos caminhos de polarização e irracionalidade que conduziram a humanidade nos anos 30 e deram origem à Segunda Guerra Mundial. O escritor e dramaturgo alemão Bertolt Brecht escreveu um poema a que chamou Primeiro e que reproduz uma imagem vívida desses tempos. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão-me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E a muitos destes acontecimentos, os seus promotores encontram terreno propício de divulgação política nas redes sociais. Estas plataformas oferecem o acesso à informação, com a obtenção de notícias e políticas em tempo real e estimulam a participação em discussões. Facilitam a mobilização política, o envolvimento cívico e a denúncia de casos de abuso de poder e corrupção, por exemplo. No entanto, permitem também a propagação da desinformação e de falsas notícias e possibilitam um terreno fértil para a disseminação de ideologias e mobilizações antidemocráticas. É importante esclarecer que a liberdade de expressão nas redes sociais está sujeita a limitações legais e a difamação, calúnia e insultos podem constituir crime. No entanto, cumpre referir que existe uma profunda diferença entre o fácil acesso e os benefícios das redes sociais e a legitimidade que os eleitos dispõem na execução dos seus cargos. Em resumo, o diálogo construtivo deve sobrepor-se à linguagem ofensiva. O próprio Papa Francisco defende que as redes sociais favoreçam a solidariedade e o respeito pelo outro na sua diferença. Já Humberto Eco, romancista, filósofo, pensador, escreveu em 2015 a propósito das redes sociais o seguinte que estas deram o direito à fala a legiões de imbecis, que anteriormente falavam só no bar depois de uma taça de vinho sem causar dano à coletividade. Diziam-nos imediatamente que calassem a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um vencedor de um prémio Nobel. O mesmo autor chamou ainda a atenção para o facto de que o populismo mediático significa apelar diretamente à população por meio dos mídia. Um político que domine bem o uso dos mídia pode moldar os termos políticos fora do Parlamento e até eliminar a mediação do Parlamento. As questões referentes às alterações climáticas exigem uma concertada e urgente atuação a nível global e uma participação ativa dos cidadãos, contribuindo através da alteração dos seus modos de comportamento ambiental. O uso da diplomacia e a procura de uma paz duradoura tem que substituir uma lógica de guerra. O denominador que a todos nos deve servir de inquietação, mas que ao mesmo tempo a todos nos deve unir, é o de não permanecermos indiferentes, reconhecermos que se encontra sobre os nossos ombros a responsabilidade de construir e deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos. E da forma como enfrentarmos essa nossa exclusiva responsabilidade, que não podemos passar para outros, dependerá ao futuro, quer no nosso Conselho, quer a nível nacional. Gostaria, antes de terminar, de referir uma outra situação que nos afeta a todos como povo. Transformámos-nos num povo que se satisfaz com pouco chinho, que vive meditabundo numa antecâmara de uma tragédia permanente, que aceita e não reclama, que vive sem ambição. Não nos podemos esquecer que foram os nossos antepassados, quando na época dos descobrimentos de expansionismo portugueses, e em que o seu número não passava, no Reinaldo de Dom João II, de um milhão a um milhão e quatrocentos mil, que deram novos mundos ao mundo, tendo antes fundado a sétima universidade mais antiga do mundo, que impulsionou esse momento histórico, através da invenção de sistemas de orientação que permitiram a navegação, desenharam as caravelas, plantaram o preenal de lheiria que lhes forneceu a madeira necessária à construção das armadas. A nossa epopeia foi colocada em estrofes por Luís Vaz de Camões e é o símbolo agregador da nossa identidade e da nossa nacionalidade. E mesmo aqui, essa característica de pouca empenho e ambição encontra vós nos Lusíadas, qual rede social do seu tempo, nas estrofes do Velho do Restelo. Cito, ó glória de mandar, ó vancuiça, desta unidade a que chamamos fama, a que novos desastres determinam de levar estes reinos e esta gente. Seiamos hoje daqui com o orgulho desmedido no nosso passado, mas com a certeza das nossas capacidades de realizar novos empreendimentos, a ambição reafirmada de lutar pelas nossas convicções e pelos nossos valores. Saibamos ser portugueses, sendo ferreirenses inteiros. Ferreirenses de Ferreira do Zezer, Ferreirenses de Ferreira do Alentejo, vivam os ferreirenses. Luís Ameixa, presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, foi um dos convidados da cerimónia como representante de um município que está geminado com Ferreira do Zezer. O autarca alentejano explicou esta irmandade entre concelhos, recordando que começou no âmbito religioso. Nós estamos aqui com base na geminação desta irmandade criada entre os concelhos de Ferreira, as duas ferreiras de Portugal, cedas de concelho, que se irmanaram. Esta conjugação iniciou-se já há muitos anos, nos anos de 1980, na década de 1980, e começou no âmbito religioso, porque pontificou em Ferreira do Alentejo, durante muitas décadas, durante 60 anos, que é uma grande vida, o padre José Mendes Alcubia, que era natural aqui deste concelho, e que viveu toda a sua vida em Ferreira do Alentejo, onde teve uma grande importância cívica, porque ele dedicou-se muito, ele era músico, ele foi mesmo organista do seminário, e dedicou-se muito ao cante alentejano, que é um património cultural muito forte de Ferreira do Alentejo, de todo o país do Alentejo, e ele teve disso o papel que ainda hoje é reconhecido em todo o Alentejo como uma das pessoas que mais contribuiu para a qualidade, o desenvolvimento e a divulgação do cante alentejano. O Senamento de Alentejo também teve um papel cultural importante no aspecto da educação, foi fundador e diretor durante muitos anos de um colégio, onde estudaram muitas gerações de ferreirenses, de Ferreira do Alentejo, e teve outras graus das questões da Igreja, ele também era um grande suportinguista, era mesmo doente suportinguista, e então teve um contributo grande para a formação do Sporting Clube Ferreirense, que é a equipa de Ferreira do Alentejo, equipa, clube esportivo, tem várias modalidades, o futebol é o mais importante, mas tem outras, o Sporting Clube Ferreirense, que é uma filial do Sporting Clube Portugal, só é Sporting por causa do padre do Ferreira do Azeiro, recebe-se a desaugurria. E, portanto, foi ainda em vida dele que começou hoje a gerar-se do seio da comunidade ferreirense, um bocadinho também com Andortes, onde estava o padre Arturo, que deu um contributo também para essa exterminação, que as comunidades das paróquias que passaram a encontrar-se. Isso tudo acabou por, dos anos de 1990, desembocar numa exterminação civil entre os municípios, com o papel passado, portanto, é um contrato, um protocolo assinado entre os dois municípios, provado por dois quebrados para as assembleias municipais daquela altura, e que deu o corpo institucional, digamos assim, à nossa exterminação. Enfim, que fez o seu caminho, mas que nos últimos anos tinha esmorecido um pouco. E, por isso, a certa altura, foi com enorme satisfação que recebi o contato do Presidente Bruno Gomes a recordar essa exterminação e a mostrar interesse em voltar a dar de vida, de força. E, assim, começámos a fazer. Já tivemos o gosto de receber por duas vezes aqui uma delegação de Ferreira do Zezo em frente ao Entesco, a última das vezes no dia do Conselho de Ferreira, do Entesco, que é o dia 5 de Março, onde podemos desenvolver várias atividades e simbólias com a presença desta delegação de Ferreira do Zezo. E, por isso, estamos cá hoje também no dia do Conselho, muito louvados pelo vosso convite para participar aqui deste dia tão significativo e dos atos também de alto significado que vão aqui ocorrer. O nosso desafio, das duas câmaras, é juntarmos cada vez mais e fazer desta cooperação algo que dê resultados positivos. Em primeiro lugar, e desde logo no plano cultural, nós já tivemos o gosto de ter tido, no dia do Conselho de Ferreira, do Alentejo, a banda filarmónica Freiras, de Ferreira do Zezo, até mesmo não me enganei ainda, de Ferreira do Zezo, em Ferreira, que muito animou as nossas ruas e as nossas entes. Hoje mesmo também tivemos aqui o convite da Câmara para que, nas festas que em breve aqui terão lugar, também venha alguém de Ferreira do Alentejo participar do plano cultural. Também do plano cívico nós podemos juntar as nossas comunidades em iniciativas culturais, mas também em toda a natureza, desportivas, cívicas, empresariais. O Conselho de Ferreira do Alentejo é um conselho grande, tem um dos maiores conselhos do país, tem 650 quilómetros quadrados de área e é uma área muito rica do plano, sobretudo agrícola e também agroindustrial. Estamos a falar de uma planície, ao contrário de que é aqui esta zona, uma planície fértil, são os chamados barros negros, que são altamente produtivos, e que hoje, com o projeto do Alqueva, de que Ferreira do Alentejo é o principal epicentro com áreas regadas. O Conselho de Ferreira tem mais de 30 mil hectares de áreas regadas com bons solos. Isso significa uma enorme capacidade produtiva. Por exemplo, é o maior produtor de uvas de mesa, uma empresa, só uma empresa dessas, emprega mil pessoas, é uma agricultura de ponta, o Oliveira da Serra, o maior produtor de azeite do país e o melhor azeite do país, o maior produtor de laranjas, de melão, também ainda continua a ser importante nos cereais, já foi mais no passado, e de diversas outras culturas, portanto, não sei, com muita capacidade empresarial, do melhor que há, com capacidade exportadora, com empresas, algumas de caráter internacional, é, portanto, tem aí uma porta que se pode abrir de cooperação, que é muito importante. E, portanto, nós iremos trabalhar no futuro, natural de ferro-produção também tem componentes de muito interesse, também é um produtor destas áreas com importância, sabemos isso, e, portanto, abre-se aqui hipóteses de cooperação que temos que aprofundar. e é esse o interesse da nossa germinação, tivemos uma razão para nos juntar, foram as pessoas, foi o nome também, há sempre uma razão na vida para qualquer coisa acontecer, é como nos casamentos, acontece, as pessoas a encontrar, e, portanto, nós estamos muito felizes com isso, e muito satisfeitos por estar aqui, e vamos trabalhar para sermos cada vez mais amigos, cada vez mais próximos, e também cada vez mais desenvolvidos um e outro conselho. A secretária de Estado, Isabel Ferreira, fechou o período de intervenções e começou por focar-se no desenvolvimento regional, elogiando Ferreira do Zezer por se afirmar como um território com identidade. A minha mensagem inicial seria mesmo em torno daquilo que é importante para o desenvolvimento regional, para depois chegar à valorização do interior. e, no que diz respeito ao desenvolvimento regional, há três ingredientes que são muito importantes para que o país consiga atingir o objetivo que tem de convergência das suas regiões, convergência com a União Europeia, para que todas as regiões possam ser consideradas desenvolvidas, porque, naturalmente, isso traduz-se na qualidade de vida dos territórios, na sua prosperidade, mas, sobretudo, também nas oportunidades para as pessoas que optam por viver ou trabalhar em diferentes pontos do nosso país. E, a esse propósito, o país tem um caminho pela frente, uma vez que tem ainda três regiões em processo de convergência e, portanto, precisamos mesmo de ter cada vez mais indicadores consolidados em torno do PIB per capita, mas não só em termos de indicadores de coesão territorial e, portanto, também aqui os fundos europeus têm sido instrumentos muito importantes para servir a correção das simetrias que persistem no nosso território e que contribuem para o desenvolvimento das regiões. Um dos três ingredientes é a identidade e vimos também neste vídeo que tivemos a oportunidade de assistir, como este é um território também com identidade, com recursos próprios que têm estado a ser potenciados, utilizados e potenciados e, também, hoje em dia, com recurso a inovação, a conhecimento, a tecnologia, todos estes recursos, todo este capital próprio, capital endógeno, natural, cultural, patrimonial pode ainda ser mais potenciado. e é importante esta identidade de cada território e é importante que nós consigamos diferenciar Ferreira do Zezer, Ferreira do Alentejo e todos os diferentes territórios têm que ganhar essa identidade e que permita, também, mais uma vez, que as pessoas que escolhem viver ou trabalhar a partir destes territórios o façam pelas especificidades que oferecem. depois, o segundo ingrediente tem a ver com a qualidade. A qualidade, em última instância, a qualidade de vida das pessoas que habitam nestes territórios, consegue-se pela qualidade dos serviços que também são prestados, sejam mais infraestruturais, como as ligações que o Sr. Presidente da Câmara referiu como absolutamente essenciais para este território, sejam acessibilidades digitais, que hoje são extraordinariamente importantes e a conectividade digital traz também uma nova oportunidade para os territórios, nomeadamente os territórios do interior, sejam a qualidade dos serviços públicos, da educação, da saúde, da cultura e, portanto, este é um eixo também que localmente, naturalmente, também a partir do Governo Central, mas também as políticas de desenvolvimento local devem atender. E o terceiro domínio é o domínio da competitividade e da prosperidade, porque nós precisamos de algo absolutamente determinante nos territórios, que é a disponibilidade de emprego. e essa disponibilidade de emprego é muito potenciada com investimento privado, nomeadamente investimento empresarial, e por isso também aqui é muito importante a presença de dinâmicas empreendedoras e de investimento empresarial que criem emprego e que contribuam para esta competitividade dos territórios, seja em termos nacionais, seja em termos internacionais. eu vi como naturalmente faço em todos os territórios a que vou os números relacionados com a utilização de fundos europeus regionais, porque esta é a minha tutela, e vi com muito agrado como o Ferreira do Zezer tem uma taxa de execução de Portugal 2020 praticamente plena. e portanto isto quer dizer que o território soube, sabe, utilizar fundos europeus para executar os seus projetos e que vão contribuir para os três eixos que eu falava de identidade, de qualidade e de prosperidade. são projetos variados e só do programa regional prefazem mais de 14 milhões de euros de investimento e são projetos como eu dizia muito diversificados mas eu queria também aqui destacar não só os projetos mais da responsabilidade do município mas também os projetos das empresas e de outros atores do território nomeadamente as entidades de economia social no que diz respeito às empresas também verifiquei que elas souberam utilizar também medidas específicas do nosso programa de valorização do interior e permitiram a criação de mais de uma centena de postos de trabalho diretos sem contar com todo o impacto da sua atividade em termos do que são a criação de postos de trabalho de forma indireta e são empresas que apostaram na sua inovação produtiva na sua qualificação na sua internacionalização empresas que apostaram na produção nacional e também que recorreram a medidas de apoio à criação de emprego e à contratação de recursos humanos altamente qualificados e portanto queria também dizer que é importante a mobilização de todos estes atores desde logo o município mas também os outros atores relevantes do território que contribuem para esta prosperidade e para esta competitividade depois a mesma coisa no que diz respeito ao programa de recuperação e resiliência que o senhor presidente falava e que destacou algumas componentes ligadas à habitação ou às respostas sociais ou à eficiência energética e eu aqui destacava também a componente ligada às empresas do PRR que aqui neste conselho tem um investimento já também de mais de um milhão de euros da componente da descarbonização da indústria e da capitalização também de empresas e por isso estão todos de parabéns porque têm mobilizado estes recursos financeiros que estão à disposição do território no que diz respeito ao programa de valorização do interior este programa é uma prioridade do governo deste governo do governo anterior que teve oportunidade de rever o programa em 2020 no início de 2020 e o programa foi revisto tendo em conta aqueles eixos que são absolutamente fundamentais para valorizar o território num panorama que é o panorama que o senhor presidente da Assembleia Municipal falava de alterações climáticas de transição digital mas de um enorme desafio demográfico um desafio demográfico que também não é exclusivo dos territórios do interior nem de Portugal é um desafio europeu a porcentagem da população mundial da população da Europa em termos mundiais e as projeções num futuro próximo de até 2050 menos de 4% da população e isto significa que cada vez mais a competição por recursos humanos por pessoas seja para os setores primários como a agricultura a floresta seja para a indústria seja toda a massa crítica e talento qualificado que as profissões atuais e as profissões do futuro exigem também cada vez mais tecnológicas essa competição é global e joga-se à escala pelo menos europeia e portanto nós precisamos lá está de ser atrativos porque todos estamos mobilizados nesta missão de captar e fixar população por isso mesmo isto foi o que orientou o nosso programa de valorização do interior que tem medidas dirigidas a quatro atores determinantes do território desde logo as empresas como eu dizia o apoio ao investimento empresarial ao empreendedorismo qualificado à inovação produtiva o estímulo às ações coletivas depois em medidas específicas para as entidades do sistema científico e tecnológico as universidades e os politécnicos os centros de investigação os laboratórios colaborativos são e têm feito um papel determinante na coesão territorial e vemos como verdadeiros polos de crescimento e de diversificação de base económica crescem à volta destas entidades ligadas ao ensino superior depois medidas destinadas às pessoas naturalmente que apoiem o emprego que apoiem a mobilidade de pessoas para os territórios do interior e destaco o programa trabalhar no interior com uma medida que apoia as pessoas e os seus familiares mas também os benefícios fiscais que temos conseguido e nomeadamente para empresas que têm sido sempre aumentados ano após ano e neste orçamento de estado foi duplicado o valor da matéria coletável com taxa reduzida de IRC para empresas do interior e criamos também um novo benefício fiscal para empresas que criem postos de trabalho nos territórios do interior depois naturalmente também as medidas para o território ligadas também aos programas de valorização dos seus recursos endógenos este programa como eu dizia é uma realidade já com o terreno mais de 6.500 milhões de euros de investimento já permitiu a criação de 35 mil postos de trabalho diretos já permitiu a mobilidade também de alguns milhares de pessoas para os territórios do interior e é neste programa que queremos continuar a apostar agora também com o arranque do novo quadro comunitário Portugal 2030 e queria também dizer de forma bastante explícita e respondendo também ao repto que o senhor presidente deixava sobre os avisos para os territórios do interior que é algo que nós fizemos de forma disruptiva pela primeira vez criámos avisos exclusivos para os territórios do interior e vamos fazê-lo aliás já estamos a fazê-lo para o Portugal 2030 e se virem os dois primeiros avisos abertos no âmbito do Portugal 2030 quer do Fundo Social Europeu quer do FEDER são avisos importantes para os territórios do interior em termos do Fundo Social Europeu foi um aviso que esteve aberto para cursos de formação profissional de nível superior que são cursos feitos em parceria entre entidades do sistema científico e tecnológico e empresas que adaptam os seus currículos de formação à realidade do tecido empregador e em termos do FEDER está aberto até ao final do ano um aviso de estímulo à inovação produtiva das empresas e este é um aviso também para os territórios do interior de 125 milhões de euros e é algo que queremos de facto continuar a fazer sempre não só com avisos específicos como naturalmente com dotação financeira reservada para estes territórios depois depois dizer que até algum tempo atrás os instrumentos de financiamento tinham ou tendencialmente determinavam aquilo que se fazia nos territórios ou seja nos municípios as empresas as entidades de economia social os atores do território adaptavam as suas ações aos instrumentos de financiamento disponíveis e isso é algo que não não traz a resiliência mas sobretudo não capacita os territórios porque os territórios têm que ter uma estratégia de desenvolvimento e têm que ter um plano de ação e por isso eu queria destacar aquilo que foi feito agora na preparação deste novo quadro comunitário em que os programas regionais foram negociados com a Comissão Europeia a partir primeiro de uma estratégia de uma estratégia desenhada pela região pelas diferentes regiões do país e essas estratégias tiveram em conta as estratégias subregionais nomeadamente esta da comunidade intermunicipal onde se insere o município de Ferreira do Zezer naturalmente que essa estratégia da comunidade intermunicipal resultou dos contributos do município e assim é que deve ser para termos estratégias integradas mas também para ganharmos escala porque a escala é muito importante a escala da comunidade intermunicipal e da região mas também não tem que ser só uma escala administrativa deve ser cada vez mais uma escala funcional e uma escala temática e é nesse caminho que também temos que insistir depois da aprovação dessas estratégias e dos programas regionais houve tempo para as comunidades intermunicipais dizerem qual é que é o seu plano de ação o que é que querem fazer em concreto para responder à estratégia que definiram para os territórios recorrendo aos instrumentos de financiamento que estão disponíveis e que pela primeira vez não são impostos há um menu em que as diferentes comunidades intermunicipais podem optar por alguns instrumentos e em detrimento de outros de acordo com as especificidades de cada um dos seus planos de ação e portanto estou certa que aqui esta comunidade intermunicipal e o município agora com uma estratégia definida com um plano de ação também praticamente finalizado porque as negociações com as respectivas comissões de coordenação e desenvolvimento regionais também estão a terminar vão ser contratualizadas uma verba significativa deste programa regionais vão ser contratualizadas diretamente com as comunidades intermunicipais e portanto também terão oportunidade de fazer ainda mais investimentos orientados para uma estratégia de desenvolvimento que tem que acontecer depois é preciso não esquecer toda a outra fatia do programa regional que não é contratualizada e que está disponível de forma concorrencial nomeadamente para as empresas para a economia social para o sistema científico e tecnológico e que são determinantes para o território e portanto eu terminava a minha intervenção dizendo que as expectativas que as expectativas também para com Ferreira do Zezer são altas pelo exemplo que deram na forma como executaram o Portugal 2020 que agora com o Portugal 2030 e com o programa de recuperação e resiliência têm novos instrumentos mas que são isso são instrumentos apenas são instrumentais e o mais importante é de facto saberem o que é que pretendem para o território e o caminho que querem percorrer tendo em conta mais uma vez sublinho aquilo que já foi dito o cenário de alterações climáticas que vivemos e por isso também a forma como nós vamos executar o Portugal 2030 vai ser diferente necessariamente do Portugal 2020 nós temos que cumprir uma série de questões ligadas à componente energética de descarbonização de preservação da biodiversidade de economia circular é absolutamente determinante para a sobrevivência do planeta e também a questão digital mas desse ponto de vista o governo tem estado a fazer um trabalho intensivo de levantamento de todas as zonas onde é preciso ter redes de elevada capacidade e o nosso objetivo é que todas as casas todas as empresas todos os terrenos agrícolas tenham acesso a redes de elevada capacidade e da nossa parte temos já todo o trabalho feito temos um mapa das zonas a intervir temos o caderno de encargos para um concurso que será internacional temos também as verbas já disponíveis porque isto traduz-se num investimento de mais de 300 milhões de euros e estamos só a aguardar mesmo a autorização da Comissão Europeia para abrir este concurso e pretendemos fazê-lo agora durante o verão para que haja investimento e acesso de todos a esta rede de elevada capacidade em dois três anos aliás o máximo do esforço 75% terá que ser em dois anos e depois o restante em três e portanto o nosso horizonte é precisamente 2025 e depois sem esquecer então este desafio demográfico e é sobre estes três desafios de transição digital a transição climática e o desafio demográfico que também todas as nossas ações devem decorrer para conseguirmos o objetivo que aqui estou certa todos queremos o governo as autarquias os ferreirenses todos os portugueses que é o desenvolvimento equilibrado de todas as regiões A sessão ficou ainda marcada pela homenagem em título póstumo aos antigos empresários Francisco Fernandes José Cristóvão e Sérgio Melo cujos nomes ficam ligados para sempre ao território ferreirense assim como a distinção aos funcionários do município que completaram 25 anos de serviço na autarquia e ainda a entrega de louvores a várias entidades concelhias que mais se têm distinguido